Oi, tudo mais ou menos? É com vocês. Galera, hoje estou aqui no material 2020. Bom, galera, sim, eu estou 2020. E, bom, estou com... Bom, deixa eu começar, né? Estou com essa mochila aqui, gente. Que é bem, né? Também gostei muito dela. E ela é super espaçosa, ela tem vários compartimentos, enfim. Agora vamos com o material, né? Que é a mochila, eu mostrei aqui. Bom, aqui tem o meu estojo, que ele tem só um zíper, mas lápis de cor, eu vou pôr em outro estojo. Esse aqui é só pra lápis, lapiseira, caminhos. Olha. Ai, gente, ele é lindo porque ele é transparente. Então, eu achei lindo. Aqui tem o lápis de cor, ó, que vem da Bic, que vem 12 unidades. E vem mais três lápis de cor, mais quatro lápis de cor. Olha. Isso aqui. Aí, esse caderno. Esse outro caderno, gente, que, sério, eu amo caderno, gente, sério. Ah, é tão bacana, mas esse aqui não tem adesivo. Mas esse daqui é pro meio do ano, quando o meu tio de todas as matérias acabar. Esse aqui é o que eu vou levar, gente, que ele tem adesivo, ele é de sereia. Que eu achei super lindo, lindo, lindo mesmo. Ó. Hum, gente, achei lindo o caderno. Deixa eu pedir. Dez matérias, não é doze, é dez. Dez matérias, ok. Aí, também pediu, é... Também eu tenho que ver, ah, não sei, brilhante e dois sem ser. Com glitter, né? Também tem mais um caderno. Esse aqui, gente, de lhama. Ó, que ele também... Ó. Que ele também tem... Adesivos, ó. Eu, tipo, achei ele lindo também. Tem também é... Esse aqui é transferidor. É assim. Transferidor de 360. E o transferidor de 180. Então, eu comprei dois transferidores. Minha agendinha pra recar, gente. Eu comprei uma bem pequenininha. Por quê? Porque a gente não usa muito a agendinha pra recados. Então, eu comprei uma pequenininha, gente. Eu achei linda essa agendinha. Aí, também vem aqui. E o que é esse aqui, gente? Papel verde. É esse sim. Papel verde, olha. Papel verde. Gente, eu nem sei se eu... Esse é um papel... É papel verde. Ó, aqui, ó. Papel Criarte. Pediu também... Eu pedi o papel Criarte. Pediu também... Pediu também tela. Aqui, ó. De 30 por 40. Tela de pintura. Pediu. Pediu. Deixa eu meaquinho. Aqui, ó. De 500 folhas. A 4. Ai, gente. Tem aqui. Aí, também... Aqui, as coisas menores. Deixa de material estar aqui, ó. Bom... Aqui, a gente pediu. Lápis. Tem outros lápis ali. Aqui, eu vou mostrar agora, também, direi. Lapiseira. 3 canetas de ponta fina. 3 canetas de ponta fina. Que é o que eu quis. Que tem preta, azul e vermelha, gente. Eu gosto de uma dessas canetas. São as minhas preferidas. Confesso que a preta... Eu comprei uma pra testar ano passado. E... Eu amei. Então, eu comprei mais cores. Cola. Gente... Cola grande. Eu não sei o que é. Cola tá aqui, né? Tá aqui, né? Borracha, gente. Comprei essa rosinha. Comprei... É compasso. Compasso. Pediu. Fiz de cera. Também pediu. Comprei esse aqui de 6 unidades. Porque eu não sei, gente. Se a gente vai usar de cera realmente. Porque pede, sabe? Não sei. Apontador. Gente, tem aquele apontador bonito e tal. Mas eu não gosto. Pra mim, não aponto o ap direito. Eu gosto desse daqui. Tem alguns que sim, mas tem alguns que não. E dois grafites 07. Enfim. Esse foi praticamente o meu material escolar. Que eu comprei assim. Então, eu vou ter que guardar tudo. Enfim. Então, régua. Eu já tenho ali. Marcador. Já tenho ali também. Que tem várias cores de marcadores. Enfim. Então, todo o resto aqui que tá faltando, já tem. Eu gostei muito, gente. Ah, o caderno. Que eu vou usar no meio do ano. Quando acabar. Esse daqui. Esse bichinho preguiça. Olha. Tem os adesivinhos dele. Ó. Também. O que eu mais gosto é o detalhe daqui, ó. Onde a gente põe o nome. Os horários. Etc. Etc. Gosto muito também. Eu achei esse caderno lindo também. Enfim, galera. Esse foi os meus materiais. Agora eu vou ter que guardar tudo isso. A minha está ali deitada. Bom, eu vou ter que guardar tudo isso, né? Ok. Enfim. Pra organizar, né? Materiais. Mas difícil. É bem difícil, mas... Ok. Eu vou ter que organizar, tipo assim. Esse aqui. Tipo, esse aqui. Eu não vou levar na mochila, né? Quando as costas doer. Vou ter que levar esse aqui na mão. Provavelmente. Não sei. Mas, enfim. Tudo aqui. Os cadernos. Eu vou pôr tudo na mochila. Aqui eu vou aguentar tudo certinho. Vou pegar as coisas ali que tem ali ainda. Que eu ainda mostrei pra vocês. Que, como eu falei, que é o básico do básico. Que é régua e marcadores. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem curto mesmo. Foi bem rapidinho, né? Gente. E vai ter vídeo de make de carnaval também. Também me segue lá no TikTok. Isadora Sunnão. Vou ter que arrumar esses Isadora Sunnão. Confesso. Porque meu nome é Isadora. Era pra ser Assunção, né? E não deu. Foi a Sunnão. Mas eu vou arrumar pra Assunção. Fiquei tranquilos. Mas vão lá e acessem. A Rose é dar a Sunnão. E vai lá que agora eu tô fazendo um desafio lá. Que é de maquiagem. Que o tema cada vez é cor. Da última vez foi roxo. Aí da próxima vai ser rosa. Vai ser vermelho. Amarelo. Vai lá que vocês vão ficar sabendo de tudo que eu tô explicando. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, tá? Se inscrevam aqui embaixo. Ativem os sininhos. Porque eu tinha parado de postar vídeo. Mas agora eu voltei a postar. Vou continuar. Então vocês vão deixar o like pra eu continuar postando vídeo aqui, gente. Porque não tava dando pra não postar. Realmente Natal, de aniversário, de ano novo, não postei. Inclusive eu queria deixar um Feliz Anovo bem atrasado. Feliz Natal bem atrasado aqui pra vocês. Que não deu pra mim desejar. Então também coisinha da orelha, né? Que tem um vídeo gravado aqui, o último vídeo. Vocês vão lá e acessam o vídeo pra vocês verem. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!